A maior jazida de ouro da Europa encontra-se neste local. Fomos até ao coração da montanha vermelha Róssia Montana, como se chamam na Roménia. A crise económica fez disparar o preço do ouro, o que está a levar vários grupos internacionais a procurar novas prospeções em países como Espanha, Eslováquia, Grécia, Portugal, onde a produção parou no início dos anos 90, e Roménia. O projeto que prevê retomar a exploração em Róssia Montana é precisamente um dos mais controversos pela sua dimensão, pelo impacto ambiental e pela existência de vestígios arqueológicos deixados pelos romanos numa mina que tem mais de 2 mil anos. Calimpal lidera uma equipa que trabalha na preservação desses vestígios que repousam em galerias subterrâneas ancestrais. Antes de mim estão 3 gerações de mineiros, o meu bisavô, o meu avô, o meu pai, e espero que o nosso trabalho continue nas próximas 10. Muitos habitantes locais pretendem que a atividade seja retomada o mais depressa possível, apesar dos alertas sobre a eventual destruição das galerias romanas. A empresa canadiana Gold Corporation tem tentado arrefecer os ânimos, investindo milhões de euros na transformação de parte das galerias num museu. É por isso que vários arqueólogos europeus vieram até aqui. A forma da galeria é o elemento que nos fornece mais informações. Quando é geométrica sabemos que é de origem romana. Encontramos várias escadas antigas desse tempo. Também achámos nichos para lamparinas que sabemos não terem o mesmo formato utilizado pelos mineiros medievais. O mapeamento da exploração arqueológica está a cargo de dois especialistas, Roberto da Roménia e Xavier de Espanha. É muito interessante trabalhar numa mina que data da época dos antigos romanos. Muito poucos arqueólogos têm esta oportunidade. É a minha primeira experiência debaixo da terra fazer arqueologia mineira num sítio que tem 2 mil anos. O setor mineiro da Roménia sofreu grandes alterações a partir de 1998. Cerca de 550 explorações foram encerradas, deixando no desemprego 80 mil trabalhadores. As minas da era comunista não cumpriam com as normas ambientais. Por isso, há quem veja os planos de investimento da Gold Corporation como uma luz ao fundo do túnel. Mesmo assim, a empresa canadiana enfrenta o ceticismo de quem afirma que a Roménia pouco vai lucrar. Trata-se do maior depósito de ouro na União Europeia, mais de 300 toneladas. Temos um investimento previsto de cerca de 2 mil milhões de dólares. Estamos a falar de um lucro para a Roménia na ordem dos 4 mil milhões de dólares. E ainda vão ser criados milhares de postos de trabalho. Mas há mais receios. A poluição provocada pelo cianeto presente nos desperdícios da mina. A resposta dos canadianos consiste na construção de uma barragem para conter o vazamento. Para alguns, uma proposta drástica. Toda a área integrada no Val de Corna será destruída. Há ainda 40 famílias a viverem aí. Há duas igrejas com cemitérios. A empresa quer construir uma barragem, um lago, numa extensão de 600 hectares. Se o fizerem, toda esta zona será apagada da face da terra. Muitos habitantes já aceitaram mudar para outra localidade, Alba Iúlia, a 70 quilómetros. Nos arredores da cidade, a empresa gastou 30 milhões de euros para erguer todo um bairro, 125 casas e uma igreja. Não muito longe de Rócia Montana vive a família Pantir, numa comunidade cigana sedentarizada que há muito se vê a braços com a falta de rendimentos. Se o projeto avançar, poderão contratar toda a comunidade. Caso contrário, as pessoas vão morrer à fome. Para Dorinel, não é justo o facto de apenas 30 ciganos terem sido contratados, quando a empresa já recrutou quase 500 trabalhadores. A Gold Corporation devia falar diretamente connosco. que devíamos criar uma comissão de forma a que pelo menos um membro de cada família cigana seja contratado. O declínio da indústria mineira gerou uma situação asfixiante na região. A taxa de desemprego atinge nada menos do que 80% da população ativa. Ioan Catalina é o último prospector de ouro nestas paragens. Segue uma tradição familiar que nos anos 50, sob o regime comunista, trouxe várias dores de cabeça ao seu avô. Os agentes do Serviço de Segurança encostaram numa parede e usaram as pistolas para o ameaçar de morte. Acabaram por lhe dar uma última oportunidade. O meu avô e um amigo destruíram o equipamento de prospeção que tinham. Nada pode sobreviver nas águas avermelhadas que saem da mina de ouro. A Gold Corporation abriu uma estação piloto de tratamento que recorre a técnicas de nanofiltragem para purificar as águas residuais e a nascente afetada por séculos de explorações. Aquilo que está a ver é a poluição histórica. A água é muito ácida, mas a estação de tratamento pode torná-la potável. Nada que impressione Eugène David, que tem uma quinta situada justamente entre duas das explorações previstas. David propõe um modelo económico alternativo na região, baseado na agricultura sustentável e no turismo. Para ele, a nova estação de tratamento é um presente envenenado. Não é preciso andar a remexer 500 milhões de toneladas de pedras e utilizar centenas de milhares de toneladas de cianeto para resolver o problema da pequena nascente ácida de Rossi e Montana. A nível nacional, a tendência é a mesma, contra o projeto. No entanto, a comunidade cigana local salienta que o reinício da produção pode salvar a vida de muita gente. Desde que as minas fecharam, temos problemas com a polícia. Andamos a recolher ferro aqui e ali e depois enfrentamos multas e processos. Mas temos de dar de comer às crianças, comprar-lhes um pedaço de pão. Somos muitos os que trabalhamos à jornada. Um dia há o que fazer, no seguinte não se encontra nada. Aqui apoiamos o projeto da mina. Poderá dar-nos trabalho. Eu gosto de trabalhar, veja as minhas mãos. Vou ser pai em breve, tenho 20 anos, sou casado, tenho responsabilidades, tenho de pôr a comida na mesa. O ministro do Ambiente que aprova o projeto para podermos trabalhar. A renovação de casas na área protegida de Rossi e Montana já está a criar algum emprego. Mas quando é que vai arrancar a corrida ao ouro? Não há um entendimento político. O colapso do governo de centro-direita e a subida de Victor Ponta, um opositor do projeto, à chefia do executivo, precipitou a queda das ações da Gold Corporation. O orçamento disponível para investir foi consideravelmente reduzido. Muitas pessoas vão arranjar trabalho aqui. Os cofres públicos vão receber muito dinheiro. Toda esta gente aguarda uma decisão. A paciência está a esgotar-se. O dinheiro não é ilimitado. A um dado momento as coisas vão parar. Por isso é a altura do governo tomar uma decisão. Em dezembro, a Roménia vai a eleições legislativas. Provavelmente, a decisão só surgirá depois. A caminho de um ensaio, o pai de Kalin para junto às galerias para rever alguns antigos colegas. Esta atividade é importante porque há muito para fazer aqui e não temos de ganhar o pão indo para o estrangeiro. Eu tenho orgulho no meu filho e no facto de ele seguir uma tradição ancestral na região onde nasceu.